Chama atenção a quantidade de material encontrado, dinheiro vivo encontrado, celulares, ó, você que tá em casa aí, você mesmo, presta atenção, tudo isso aí tava dentro do presídio, olha a quantidade de munição, Silvio. Não grita não! E a gente tá mostrando isso pra você, que é um trabalho positivo, que a gente vai mostrar agora, inclusive o pessoal do golpe comigo aqui, pra falar sobre isso. Chama muita atenção o telespectador de casa acompanhando e assistindo essa quantidade de material. Agora, chama atenção também o excelente trabalho de encontrar tudo isso, né, meu irmão? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes. É um trabalho que o governo do Estado de Goiás tem feito no sentido de combater a criminalidade, a diretoria-geral da Polícia Penal tem feito também esse trabalho. Nós assumimos a primeira regional há cerca de dois meses, com o intuito de desenvolver um projeto de combate a esse tipo de situação. O novo diretor da penitenciária assumiu a penitenciária com a mesma gestão, que junto comigo já vai fazer três meses. Nós estamos nesse processo iniciado com a Operação Kaiser, no dia 5 de dezembro do ano passado, onde foram transferidos mais de 1.100 presos, proporcionando a situação de retirada desse material de dentro da cela. Essa operação, ela não foi defragada apenas hoje. Ela foi defragada no dia 7, que foi dois dias após a retirada dos presos, e hoje nós apresentamos o primeiro balanço. Esse material estava escondido em paredes, no piso de cela. É uma construção de quase 60 anos, e agora está sendo proporcionado um projeto novo, e essa situação eu tenho certeza que vai ser revertida. Pode encher a tela aí, por favor, porque a gente vai mostrar para você. Eu vou repetir aqui, Silvia, esse arsenal aí continha quase 5 mil munições, 20 pistolas, 2 revólveres, além de 310 mil reais, celulares, facas, né? A gente mostrou também como a Silvia colocou agora há pouco, inclusive granadas artesanais e originais também nessa situação. Pois não, Silvia? Vocês me perdoem com toda a seriedade que vocês têm, mas rapaz, um troço desse podia explodir, é onde a pessoa escondesse para entrar com esse trem dentro. Hein? Pois é, Silvia. E o engraçado de tudo isso... Você não entendeu o que eu falei, não? É brincadeira. Eu entendi que era para explodir tudo lá dentro, né? O cara riu aqui, ó. Eu vi ele, o olho dele riu debaixo da máscara. É, nós é amigos, pode rir, nós somos gente boa. É, Silvia. E, ó, deixa eu falar para você uma coisa, para quem está em casa. E isso tudo, né, a parte do princípio que a gente entende que é tão difícil, pelo menos, quando a gente chega no presídio para entrar com o celular particular da equipe de jornalismo, é complicado. Não entra. E não entra, não pega o celular. Agora, você imagina essa quantidade de munições, até porque isso não vai parar por aqui. É um planejamento que tem sido feito pela segurança pública. O doutor Rodney tem nos dado total apoio. O diretor-geral, Agnaldo Augusto, tem também nos dado a oportunidade de implementar um projeto diferenciado e de combate a esse tipo de situação. Nós instauramos procedimentos para averiguar como esse material entrou dentro das unidades. Todas as possibilidades estão sendo averiguadas, todos os meios possíveis. A gente sabe que, da forma que hoje estava a estrutura, isso era proporcionado à entrada por arremessos, por drones, ou até mesmo por meio de corrupção. Isso está sendo apurado. Nosso objetivo é apurar, é tirar qualquer condição de que isso recaia sobre a Polícia Penal. Os meios para que a gente atue, trabalhe, estão sendo proporcionados com esse projeto de reforma da penitenciária. E eu tenho certeza que, nos próximos meses, quando esse projeto estiver pronto, a reforma da penitenciária estiver pronta, e os presos retornarem para essa penitenciária, certamente eles não terão condições de ter esse arsenal que eles estavam ali dentro. O nosso objetivo, o objetivo da Polícia Penal, é tranquilizar a sociedade goiana no sentido de falar para ela. Nós estamos trabalhando para que isso não ocorra mais. E para que isso não seja uma imagem que, daqui seis, sete meses ou um ano, a gente esteja aqui, novamente, dando entrevista com essas cenas aí, que não são nada agradáveis. Eu vou agradecer a entrevista, Fred, vou fazer um comentário aqui, que eu tenho certeza que é muito pertinente. Vocês são guerreiros, são fortes pra caramba e querem combater o mal, o crime. Só que a gente sabe que precisa de um efetivo muito maior, que vocês sejam realmente, tenham esse efetivo aumentado, porque isso é necessário no Estado, porque não é justo um efetivo pequeno com a quantidade absurda de presos no Estado. Obrigado, Deus abençoe vocês, Fred.